Meu sobrinho desencarnou num acidente e desencarnou na hora. E nesse mesmo instante ele deu uma comunicação através de uma amiga, dizendo que precisava de ajuda. Isso pode acontecer, Jorge? Poder pode. Até a obra de André Luiz tem um livro, não vou lembrar agora qual, em que uma pessoa desencarna e ele aparece para um familiar não fala que precisa de ajuda, mas ele aparece quase que instantaneamente. E na minha família eu tive um caso desse tipo. Eu tenho um primo que eu não tinha nem nascido ainda, não se imagina. Então tem pelo menos 60 anos isso. E esse meu primo foi assassinado no Rio de Janeiro, numa época em que Macapá não tinha telefone, não tinha nada. Então minha mãe, que não é médium, estava em casa. E meu primo foi assassinado no Rio. Ela estava em casa, quando ela entrou na cozinha, ela viu o meu sobrinho na frente. E eu não era saudável, tinha 17 anos. Saudável, ele foi assassinado. Quando ela entra na cozinha, ela vê o meu primo, Maurício. Ela olha e diz, Maurício? Fica muito impressionada. Aí fala para o meu pai, eu acabei de ver o Maurício na cozinha. O que é isso? Meu pai disse, olha, meu pai que tinha muito conhecimento espiritual. Diz, olha, isso é um mau sinal, hein? E aí, no dia seguinte, chegou o telegrama dizendo que meu primo tinha sido assassinado. Então essas comunicações quase que instantâneas, elas podem acontecer. Mas no caso que você cita, pode também ter a possibilidade de um outro fenômeno. Que é um fenômeno através do qual uma entidade vem e traz uma notícia e ela é interpretada como se fosse o que desencarnou. Às vezes, quem está pedindo ajuda é outro em nome dele. Diz assim, olha, fulano está precisando de ajuda. Mas não é o próprio comunicante. Alguém vem para trazer a notícia. Isso é mais provável. Quando a gente está, assim, precisando de ajuda, é pouco provável que a gente tenha uma manifestação tão de pronto, né? Tão assim. Vou contar uma situação que aconteceu também na minha família. Aconteceu recentemente. Eu tenho alguns irmãos que são muito médiums, muito médiums. Meu pai desencarnou agora, dia 1º de novembro. E aí eles estão fazendo o evangelho segundo o Espiritismo todo dia. Todo dia. Estou fazendo o culto do evangelho em casa todo dia. Aí é muito engraçado, porque é cada um de uma doutrina diferente, mas todo mundo se reúne em torno do evangelho para fazer todo dia. Minha mãe é judia, meu irmão é judeu, outro que não é espírita, outro que não é. Aí todo mundo senta para ler. E aí eles estavam almoçando, semana passada, e meu irmão, que é muito médium, ostensivo, estava almoçando, parou e disse, olha, chegou um espírito aqui na mesa. Aí minha mãe, o que ele quer? O que ele quer? Calma, deixa eu ver o que ele quer. Só, ali veio avisar que a gente não fique preocupado com nada. Que o papai, quando foi embora, já deixou tudo resolvido. Ninguém precisa se preocupar, está tudo resolvido. Que todo mundo fique bem. E que veio trazer a notícia de que as coisas no quarto, se quiserem doar, dar, não tem problema. Está dizendo que está tudo liberado e que meu pai não vai criar nenhum problema se doar. Está tudo liberado para doação. Ele veio aqui só dar esse recado e foi embora. De repente, alguém poderia dizer, olha, o meu pai esteve lá e disse, porque o cara disse, vim da parte do teu pai para dizer isso. E alguém poderia dizer, olha, teu pai veio dizer. E o meu irmão disse, não, não era o papai, não. Era uma pessoa em nome dele para dizer isso. Só que em processos de filtragem mediúnica, a gente pode tomar um espírito pelo outro e acabar tendo uma experiência desse tipo. Já que eu contei essa, eu vou contar aquela outra, Rubens. Meu pai gostava muito de relógio. Ele deixou uns 10 relógios lá. E ele disse, olha, quando eu morrer, esse relógio aqui, você distribui para os meninos aí, esse meu relógio. E esse meu irmão, exatamente esse mesmo, ele foi lá na caixa dos relógios, disse para a minha mãe, olha, mãe, eu peguei dois relógios, vou ficar com esse daqui para mim. Nós somos cinco filhos. Tem um que está adoentado, um pode ir. Então, vai distribuir entre os quatro. Aí, olha, eu peguei esses dois para mim. Aí, minha mãe, tá, tá bom. Deixou os outros lá, deixei. Quando foi no outro dia de manhã, ele chegou, com um dos relógios na mão, disse, ó, mãe, eu vou devolver esse aqui. Porque, durante a noite, veio um cara no meu quarto dizer que não é para pegar dois, eu vou pegar só um. Então, eu tive que escolher um dos dois. Eu estou escolhendo esse e estou devolvendo o outro. Aí, devolveu o outro relógio. E aí, minha mãe sentou com os meus irmãos para definir os relógios. E os relógios deram certinho um para cada um dos filhos e para os sobrinhos mais próximos que ele tem. Quer dizer, um ia ficar sem, não. Alguém ia ficar sem. Deu certinho, não é? Não. Deu certinho.